Fala galera do YouTube, aqui no canal Quiabos e Maluquices, com vocês Gismeno Oliveira Mostrar aqui para o Felipe, aqui Felipe, a gente está produzindo, aqui é a abóbora Nessa fileira, essa daqui que está com em mim aqui, vou chegar aqui pertinho Para vocês poderem ver, está vendo? Aqui é o quiabo médio e aqui é o quiabo pequeno normal E aqui é onde a gente faz a seleção A gente faz a seleção assim, a gente usa a banca aqui A gente chama isso daqui de banca, onde está a caixa, os papel, é posto de papel Aqui está as ruas ali que nós acabamos de sair, as caixas que deu E é isso aí, e hoje é dia 8, né? Dia 8 do 10, do que? Dia 8 do 11 de 2018 hoje Então para você aí, dia 8, dia 9, ah sei lá, se hoje é dia 8 ou dia 9 Só sei que é 2018, mas está quase já no final do ano, em novembro 2019, meu Deus! Estão perdidos aqui, Felipe, é muito quiabo, larga a gente até doido Então vamos lá, hoje é dia 9 do 11 de 2019 hoje Senão o vídeo vai parecer que é de um ano atrás, que isso Então está aí, vou mostrar para você aqui, mão um pouquinho aqui do quiabo Visão aérea aí E está aí, de cá é a barraca do meu sogro, 26 linhas O dele está com doença, está dando essas caixas aqui Entendeu? Está dando essas caixas E o meu está dando isso aqui, vai dar umas 32 caixas de quiabo bom E vai dar duas, quatro, cinco, deve dar umas seis de quiabo grande O que a gente fala que é o grande, é esse daqui Esse daqui é o bom, para você ter uma ideia Para você ter uma ideia da diferença Esse daqui é o médio Então esse daqui, se a caixa do pequeno estiver valendo 70 Esse daqui vale 35 Então de acordo com o preço do quiabo Essa última entrega desse mês aqui do dia 9 Do dia 9 do 11 de 2019 Olha a entrega desse mês, agora a última entrega Que não foi nem a do mês 11, hein É a entrega do mês 10, do mês de outubro Então a última entrega feita lá no CEAS A caixa estava 27 real Entendeu? Assim A gente manda por atravessador Se a gente fosse levar, aí eles cobram 25% do valor Se a gente fosse levar Aí você ganharia mais, né Dava uns 30 e... quase 40 real a caixa Que eles cobram 25% Quer dizer, já pagou 27, 35, 37, por aí a caixa Então é isso, Felipe Se você puder levar seu quiabo lá é bom E se você selecionar também Tem muita gente que joga os grandes fora Eu não jogo fora Porque aquelas caixas de madeira A gente paga 2 reais na caixa de madeira Cada lugar é um preço Nesse papel aqui, que é folha de seda É 80 real a gente paga no maço Do papel Então quer dizer, tudo é custo E o quiabo grande aqui Ele já paga o desconto das caixas, né Que é 2 real de cada caixa de madeira Mais o valor do papel Então quer dizer que dá pra ganhar um dinheirinho? Dá, dá pra ganhar muito? Dá pra ganhar muito não Dá pra você sobreviver Pagar suas contas Comprar sua comida Seu aluguel Você não vai ficar rico Certo? Dá pra você manter sua vida Sem ter que trabalhar pros outros Mas Aí é de cada um Se você tem uma área grande Você vai ganhar mais Isso é de acordo Se der Se a sua área der pra você andar 3 vezes na Deve pra você andar 2ª, 3ª e 4ª Aqui a gente anda 2ª, 3ª e 4ª Pula a 5ª Depois 6ª e sábado De domingo Porque não dá conta Agora Se você conseguir apanhar tudo Na 2ª e na 3ª Sua área Aí na quarta-feira Você vai e repassa tudo Catando só os maiores Aí você não vai ter Esse problema aqui, Felipe Do que há de ficar assim Aqui é porque Nós Nós apanhar na 2ª, 3ª e na 4ª Quinta-feira não apanhar Depois começa Sexta, sábado e domingo Pra dar conta da área Que é em duas pessoas Só pra apanhar a área Então a área é grande Então aqui por semana Tá produzindo Uma média de Só nessa apanha Já 32 32 caixas Tá produzindo Uma média de 50 55 60 caixas Entendeu? As ruas As ruas aqui Maiores Dá 160 metros Não dá 160 metros A rua maior dá E minha parte é desbicada Então Minhas ruas aqui Eu tenho 64 ruas Lá embaixo Tem rua que tem 25 metros Tem rua de 30 Rua de 40 Rua de 50 metros Então é desbicada Então não chega A dar um Equitarque E a produção Tá ótima Então tá bom Valeu Felipe É isso aí Fica com Deus Um abração aí Tá bom Tá bom